É vez de falar com touro. Touro. Maralhei aqui. Nós não temos mais as bolinhas. A bolinha na tela, é isso? Mudou? Não temos mais a bolinha na tela? É, não. Ah, então tá bom. Agora não. É vinhetinha. É vinhetinha. E aí? Essa cobrinha aí. Começa o seguinte aqui. Taurinos e taurinas, você que tá num relacionamento e de repente tá pensando seriamente em fazer uma meleca, termine antes que você faça essa meleca. Ou seja, a possibilidade de traição é muito grande para ambos os lados. Então, antes que aconteça, haja com respeito, haja com carinho, pelo tempo vivido e faça a coisa correta. Tá bom? O segundo conselho com relação a relacionamentos que essa carta mostra é o seguinte. Não dê ouvidos a fofocas, a picuinhas, principalmente de pessoas que estão muito próximas. Porque mesmo elas estando próximas, elas não fazem a menor ideia do que acontece entre quatro paredes. Então não deixe que isso afete a sua vida. Se você não tem ninguém nesse momento e tá em busca de um amor, a probabilidade é grande sim, porém, casinhos esporádicos. Vamos colocar assim, situações casuais, né? O que o pessoal fala, ah, eu vou ali ficar, né? Vou ficar, vou de repente conhecer alguém e tal. Faça isso, se proteja tranquilo, tranquila. E não deixe de se divertir, não. Não se acanhe, tá bom? Porque dali pode pintar uma coisa muito positiva. Para a saúde, as taurinas, de repente, como essa carta também da serpente fala sobre o ato sexual em si, ou seja, aflorado e bem aflorado, a probabilidade de gravidez, pra quem já está casado, é muito grande. Para as meninas, tá? Eu estou falando das taurinas, tá bom? Então é muito grande. Se você, de repente, nesse momento não tá afim, proteja-se, tá? Do mais, recuperação e tranquilidade na parte da saúde. Pra dinheiro, cursos vindo a caminho, depois eu vou falar do meu curso, tá? Ah, legal! Vou dar o pessoal pro dia 20, agora, do 5, lá, sabadão. Agora, dia 20? É, só tem quatro vagas, dia 5 ou semana. Esse fim de semana agora. Esse fim de semana agora. Quatro vagas, curso presencial, tá? Que, inclusive, vai ajudar você a entender o lance da grana, como você pode atrair o dinheiro pra você de uma forma mais fácil. Agora que você falou, essas quatro vagas vão desaparecer. Então, seja rápido, seja rápido. É, que é bem interessante. Se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Legal. Então, o que que acontece? Cursos, de repente, a venda de um imóvel que você precisa vender, ou a venda de algum bem que você está querendo vender, tá? De repente, você precisa, nas pessoas, os taurinos mais novos, né? Que possam estar nos assistindo. Ah, eu preciso passar na faculdade, preciso passar no vestibular, preciso fazer uma prova, um TCC, sei lá, qualquer... Eu não sei exatamente como você possa estar aí nos seus estudos, mas a tendência é melhorar, a tendência é você conseguir, a tendência é conquistar. Vai fazer uma entrevista de emprego? A tendência também é você conseguir esse avanço. Tá bom, olha aí, semana animada para os taurinos.